País, um mega evento, República Music Hall, pela primeira vez no Paraná Emicidal do Charme De novo o relo megane, de calvicar de camisa da Armani Uma milha exalando, onde nóis chega, nóis chega, chegando Emicidal do Charme Onde eu chego eu paro tudo, a mulherada entra em pane Meu cordão é um absurdo, meu perfume é da Armani De Cristian ou de Yoko, de Tome ou de Lacoste Fogo no puteiro que o bote chegou, véi Fogo no puteiro que o bote chegou Mas é de tanto por mar e ouro, tudo que eu botar a mão então Imaginei, sorrindo eu tô na favela Sou Robin Hood, eu mato e morro por ela Emicidal do Charme Dia vinte e quatro de maio Em comemoração do nível do Tiago Eventos Mais, mais DJs residentes da República Music Hall Ô Recalcada, escuta o papo da Beyoncé Compre o seu convite antecipado e ganhe um copo da festa Em Maringá TNT Autovalentes Valfilme Nicosão Z3 Motos Centerdip República Music Hall Em Sarandí Casa do São Mifra Jola São Em Pai Sandu Edição de Cerveja e Cia Glória W Snap Olha Sandu Cigin Cigin Cigin